A gente não quer só subir, vamos fazer a maior campanha da história da Série B. Vamos, vamos, vamos! É o nosso sonho, é a nossa vida, é o nosso futuro, bora! Vamos! Vamos estar muito mais próximos do nosso objetivo se a gente concluir nosso trabalho aqui hoje. Muita intensidade, muita pressionada, joguem com coragem. Joguem por essa nação que vai estar aqui hoje, por essas 9 milhões de pessoas. Ele deixou a gente a mil agora, o jogo todo. Rapaziada, a gente está a 19 golpes do nosso gol, velho. Um, dois, seis, zero! Segue o líder! Abre o Brasil! 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 Você não tem noção do tamanho doerek que vocês fizeram!